Parece ser um solzinho inofensivo. Quando a gente tá dirigindo, por exemplo, ah, é só um pouquinho por dia, nas mãos, nos braços, não dá nada. O Matheus é um exemplo que dá sim. Muita mancha, toda manchada e cheio de pinta, né? Pra tentar recuperar o que foi perdido ao longo da vida, ele está fazendo luz pulsada para as manchinhas e radiofrequência pra afirmar a pele. Muita gente não dá moral, mas as mãos, o colo, o pescoço entregam a idade. Você fica com o aspecto de... 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 veeira mesmo. Tudo pode ser evitado com cuidados preventivos simples, que a maioria não dá moral. A falta do protetor solar, hidratante da pele, né? Nas regiões, principalmente de colo, mãos, que tem uma exposição excessiva do solar, né? Marilene sempre abusou do sol de propósito em nome de um bom bronzeado. Não passar protetor, dirijo sem uma proteção, vou pescar e não passo protetor. Hoje, o principal incômodo é aquele aspecto de papel amassado da pele do colo e pescoço. Ela não poderá fazer luz pulsada, como planejou, porque está bronzeada. O procedimento tem que ser feito com muito cuidado em peles morenas, negras, mas tem outras alternativas. Um dos grandes carro-chefes hoje em dia é o bioestimulador de colágeno. Ele tem um resultado excelente para a região do colo, principalmente para as rugas. Ele melhora o colágeno, então essa região vai ficar mais firme. A gente pode usar os fios de PDO também, os fios de sustentação, que eles também estimulam o colágeno na região. Para quem ainda não tem aqueles vincos formados aqui no colo, além de usar o protetor solar, de hidratar bem a região, de evitar a exposição ao sol, tem uma outra dica de prevenção que ajuda muito. É o uso dos adesivos de silicone. São vários no mercado, dá para comprar pela internet. E o uso é muito simples. Basta colar, colocar ele aqui no colo, é bem facinho. Qual que é o efeito? Ele vai deixar a pele esticadinha e vai evitar que formem rugas, principalmente quando você dormir de lado. A doutora Cristina também explica um outro tratamento eficaz. Toxina botulínica, que são muito boas para as rugas nessa região. A Marilene vai tentar reverter os erros de uma vida na clínica. E daí para frente, nada de sol sem proteção. Agora estou me cuidando, né? Tomara que não seja tarde.